Olá, bom, esse aqui então é um vídeo de comemoração pelos 10 anos do TLT, gente, o canal está fazendo 10 anos, é inacreditável isso. Então, eu tinha comentado com vocês no vídeo de encerramento do mês passado, se eu não me engano, se vocês gostariam ou não de ver esse tipo de vídeo de retrospectiva por aqui, e muitos de vocês me disseram que sim, que gostariam de conhecer um pouco mais da história do canal, então estamos aqui para isso, não é mesmo? Então sim, o canal começou exatamente no dia 27 de setembro de 2007, junto com o blog, então o que eu fazia naquela época eram vídeos curtos que eu colocava no blog, eu queria colocar alguma coisinha diferente naquela plataforma que eu sempre considerei meio quadradona. Gente, para vocês terem uma ideia, meu canal é de 2007 e o YouTube começou em 2005, então tudo era novidade, a questão era experimentar com a ferramenta mesmo, né? Então eu tinha acabado de conseguir meu primeiro cartão internacional, fazia algumas compras na Amazon americana, nem tinha Amazon aqui no Brasil ainda, então eu comprava meus CDs, meus DVDs, meus livros, fazia aqueles videozinhos do tipo unboxing, para deixar registrado mesmo no blog, e a ideia do blog, na verdade surgiu da minha vontade de registrar o bando de filmes que eu tinha assistido, né, que eu vinha assistindo naquela época. Em 2007 eu estava no segundo ano da faculdade de letras e eu fazia algumas matérias eletivas de cinema também, e também fazia cursos livres e enfim, era muito filme, gente, e aí era um jeito de registrar tanto os filmes quanto as leituras complementares, porque eu sempre fui aquele tipo de aluna que pegava todas as dicas de livros dos professores e, às vezes, na própria bibliografia do curso, muitas vezes o professor não tinha tempo de desenvolver todos aqueles textos, eu ia atrás, então, era um jeitinho de manter um registro online. E foi assim que eu comecei. Então, para a gente continuar conversando sobre o canal, eu separei 10 vídeos que eu acho, assim, o mais significativo para a história do canal, talvez, e aí eu vou me lembrando de algumas histórias e vou contando para vocês. O vídeo mais antigo que está aqui no canal ainda hoje em dia é um vídeo de 2009 chamado Dicas de Self-Study para quem estuda inglês. Então, caso você não saiba, eu sou professora de inglês como segunda língua já há mais de 15 anos, e nesse vídeo eu mostrei para vocês livros que podem ser usados para complementar os estudos ou para estudar inglês sozinho, né, muitos de vocês eu sei que são autodidatas e tal, e o vídeo servia para isso. Inclusive, eu recebo vira e mexe comentários de pessoas que estão descobrindo esse vídeo agora, me pedindo para refazer ou fazer uma versão atualizada, mas, gente, todos aqueles livros continuam sendo os que eu indicaria hoje em dia também, tá? Então é isso. E no começo desse vídeo eu já explico logo para vocês que eu estou refazendo, porque, na verdade, eu tinha me dado alô que eu tinha deletado tudo de novo, e era assim, gente, eu fazia, sei lá, meia dúzia de vídeos, achava que estava tudo uma porcaria, deletava, começava de novo, e assim fui durante muito tempo. Fiz alguns hiatos grandes também, assim, acho que os maiores deles duravam seis meses, aí o pessoal me pedia para voltar, eu voltava, enfim. E tem que lembrar também que o canal não era só sobre livros, inclusive hoje em dia ele ainda não é só sobre livros, né? Vira e mexe eu faço vídeos sobre filmes, música, mas naquela época outra coisa que eu fazia também que eu gostava bastante era um vídeo sobre cuidados pessoais. Eu não posso falar que eu era guru de beleza nem nada do tipo, porque não era, né? Mas eu transitava também na comunidade de beleza do YouTube daquela época. E teve uma época em que eu comecei a fazer bastante desses vídeos, mas eu sempre fiz, assim, uma variedade, digamos assim. Foi daí que veio, inclusive, o título do blog e do canal, né? Tiny Little Things, né? O que acontece, gente? Eu não queria chamar o canal de coisas ou coisinhas, então por isso eu achei que seria uma ideia brilhante colocar um título em inglês, e depois de uns anos eu descobri que foi, assim, uma escolha péssima. Eu me lembro que eu estava na Bienal do Livro de 2013, lá do Rio de Janeiro, com o Gabriel, do Cabine Literária, andando. A gente estava andando ali pelos corredores ali da Bienal, e aí apareceu uma menina para conversar com a gente, e ela virou para mim e falou assim, você não é a Tatiana do Pretty Little Liars? Então, assim, foi nesse momento que eu percebi o quão ruim era o nome que eu tinha colocado. Então eu passei a chamar o blog e o canal de TLT, e ficamos assim até hoje, certo? O segundo vídeo que eu vou indicar para vocês aqui do canal é o Dicas de Livros, sobre os melhores livros da minha vida, enfim. Eu comecei essa série em 2010, e aí eu comentava rapidamente sobre os meus livros preferidos da vida, naquele momento, gente, o que que acontece? A minha ideia era fazer um vídeo novo para essa série a cada dois anos, só que eu comecei a releer os livros que eu indico nesse primeiro vídeo, e eu percebi que vários deles não são favoritos da vida, simplesmente não sobreviveram à releitura. Então eu estou repensando essa série de vídeos ainda, vou ver o que eu vou fazer com eles, então aproveite para assistir enquanto eles ainda estão no canal, tá? Depois eu vou indicar para vocês um book talk que eu fiz sobre Ulysses, do James Joyce, E aí, gente, o que acontece é o seguinte, naquela época o meu canal era bem pequeno, eu devia ter comparado com hoje em dia, né? Eu devia ter, sei lá, menos de 5 mil inscritos, isso depois de, sei lá, quase 5 anos de canal. Esse vídeo, na verdade, foi uma resposta a uns comentários bem agressivos que eu recebi de funcionários de uma editora, vejam só vocês, numa postagem que eu fiz num blog, que aconteceu, gente. Passeando pela livraria, eu descobri que tinham lançado uma edição nova de Ulysses, e fazia bem pouco tempo que eu tinha feito vídeo sobre Ulysses, do James Joyce, no canal. Contei toda a minha trajetória, a dificuldade que foi para ler aquele livro, quanto tempo que eu levei, enfim. E aí saiu aquela edição nova, a livraria tinha feito um standzinho, né, mostrando todas as edições do Ulysses, aí eu bati uma foto com a edição nova do lado da edição que eu tinha lido, que era a tradução do Ruais, peguei esses dois livros, sentei num puff da livraria e fiquei ali cotejando. Dali a pouco eu fiz uma postagem no blog com a foto do livro e com uma linha, sério, a postagem era uma linha só. Na linha eu dizia qualquer coisa do tipo a tradução antiga ainda dá um banho na tradução recente. Gente, juro, era só isso, era só uma linha a minha postagem. Vocês precisam ver a quantidade de comentários depreciativos que eu recebi nessa postagem só por conta dessa linha. E aí eu peguei os nomes das pessoas que tinham feito esses comentários, joguei no Facebook e descobri que eram funcionários da editora do livro novo. Ou seja, e eram comentários terríveis, assim, parecia que eu tinha xingado o tradutor do livro deles, os piores nomes imagináveis, não era nada disso, era só uma linha. Então eu fiz esse vídeo em resposta, porque naquela época eu simplesmente não me aguentava, eu tinha que fazer vídeo. Então, vejam lá. Depois tem um outro book talk do qual eu gosto bastante, que é um book talk em que eu falo sobre a importância de se estudar inglês. Eu tenho bastante orgulho desse vídeo, gente, e também dos comentários. Eu recebi muitos comentários muito bacanas do pessoal me contando qual é a relação deles com a língua inglesa, como eles aprenderam. Quando eu fiz esse vídeo, eu ainda estava na pós-graduação de ensino de línguas, e também foi uma resposta a diversos comentários que a gente recebia na época por incrementar as leituras que a gente fazia com leituras em outras línguas. Sério, aquilo ali também gerava discussões terríveis. Não sei como é que o pessoal, hoje em dia, consegue fazer tanto vídeo sobre livros em inglês, gente. Mas naquela época era terrível. Vou deixar lá embaixo também o Eu, Tatiana F., que é um vídeo do qual eu gosto bastante também. Eu escrevi um post no blog, né, sobre a minha relação com os livros e tudo mais, e aí depois eu li, né, como se fosse uma narração. Mostrei toda a minha coleção de livros. É a bookshelf tour mais completa do canal que vocês vão encontrar, é aquele vídeo. E durante o vídeo eu vou lendo, então, aquele meu texto. Gosto bastante também. Outro vídeo que eu separei foi o primeiro da minha bookshelf tour, que foi, sei lá, gente, uns 14, 15 vídeos. O que acontece? Eu tenho bastante livros, mas eu não tenho uma estante onde eu guardo todos eles. Eu tinha, nessa época, alguns nichos de estante, e eu mostrei pra vocês todos os livros em detalhes, e mostrei também os livros que ficavam espalhados pelo quarto. Ou seja, é muita coisa. E eu sei que eu estou devendo uma bookshelf tour atualizada pra vocês, mas, gente, eu ainda não tenho uma estante. Então, assim que eu providenciá-la, nesse dia mágico, eu vou fazer uma atualizada. Mesmo porque muitos dos livros que vocês vão ver nesse vídeo, eu já troquei, eu já vendi no Cebinho, e já adquiri vários outros livros. Vocês me mandaram muitos livros de presente também, então, preciso fazer uma atualizada. Separei também o primeiro vídeo do Você Escolhe aqui do canal. Então, naquela época, eu não fazia, né, com essa votação, eu escolhendo os cinco livros e vocês votando. Eu pedia pra vocês deixarem nos comentários títulos de livros que vocês gostariam que eu lesse, e depois eu fazia um sorteio. Se bem que pra esse primeiro, você escolhe, eu nem precisaria ter feito sorteio. Gente, sério, metade dos comentários que eu recebi, ou mais, era de gente me pedindo Guerra dos Tronos. Era muito engraçado, vocês queriam muito que eu lesse Guerra dos Tronos mesmo, gente. Então tá lá o vídeo. Vou colocar também lá embaixo o meu vídeo sobre 50 tons de cinza, que eu gravei, na verdade, antes até do livro ter sido traduzido pro português. Eu comprei, gente, o box importado. Vocês não estão entendendo, aquilo foi caro. E quando eu terminei de ler, eu fiz um vídeo irada, com a minha capacidade de ter gasto tanto dinheiro com aquilo. Vocês não estão entendendo. Mas, curiosamente, esse aí foi o vídeo que mais me deu visibilidade ali na época. Foi muito engraçado, porque muita gente descobriu que a gente tinha, né, esses canais sobre livros aqui no YouTube por conta daquele vídeo. Então a comunidade como um todo cresceu bastante naquela época também. E é muito engraçado, todos os eventos, todas as palestras, todos os lugares onde eu vou, sempre tem alguém que me pare e fala, Tatiana, eu conheci seu canal pelo 50 tons de cinza. Nesse último fim de semana a gente fez um evento em Taubaté e batata, gente. Tinha lá pelo menos três pessoas que vieram me contar isso. Acho isso muito engraçado. E no fim das contas, esse investimento, né, nesse box importado dos livros, acabou sendo o maior investimento que eu já fiz no canal. Enfim, eu coloquei lá embaixo também o link pro 25 fatos sobre mim. Então caso você tenha interesse em saber aí algumas curiosidades ao meu respeito que não tenham exatamente a ver com livros, eu vou deixar lá embaixo também o link pro vídeo em que eu comento com vocês sobre a minha vontade de criar um especialzão de horror aqui no canal. Naquela época, acho que a única pessoa que fazia vídeos de horror, assim, temáticos, né, no mês de outubro, era o Rubens. Eu sempre chamo o Rubens de Rubisco, mas o canal dele já mudou de nome há muito tempo, chama Lervicia. Mas a minha vontade de fazer esse especial de horror, na verdade, veio de uma série antigona de vídeos que eu tinha no canal aí de novo. Vocês que estão aí há 10 anos, vocês devem se lembrar. Em que eu fazia vídeos em inglês. Então eu também fazia parte das comunidades gringas. E dentre esses vídeos em inglês, eu tinha alguns em que eu contava histórias de terror. Eram vídeos de outubro também. Eu contava histórias de fantasma na minha família e coisas do tipo. Então eu queria trazer isso de volta pro canal de alguma forma. E achei que contando, né, contos de horror com começo, meio e fim, dava spoiler mesmo. Aliás, continuo fazendo isso até hoje. Seria a melhor forma. E o mês do horror aqui no canal, provavelmente, foi, assim, a série de vídeos que mais me dá dor de cabeça, assim, com relação às pessoas não dando crédito. Durante muito tempo eu ficava muito preocupada com isso. Hoje em dia eu simplesmente conto com discernimento das pessoas. Mas eu me lembro de uma vez que foi, gente, pra mim foi assustador. Eu entrei num canal em que uma pessoa fazia exatamente o que eu fazia. Então contava ali as historinhas de O Gordo dos Contos. Começava o vídeo em preto e branco, lendo o primeiro parágrafo e depois... Enfim, foi assustador, gente. E vira e mexe eu ouvia um pessoal dizendo qualquer coisa do tipo Ah, eu roubei essa ideia da Tatiana, mas ela provavelmente roubou essa ideia de algum canal gringo. Então, assim, pra muita gente a internet ainda é terra de malbouro, gente. Complicado. E logo, logo vai começar o mês do horror aqui no canal de novo. Já separei meus livrinhos, meus contos de horror. Em breve a gente conversa sobre isso. Além desses 10 vídeos, lá embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar também dois links pra dois vídeos dos quais eu gosto muito. Que foram gravados durante as Bienais do livro de 2014 e de 2016. Bienal do livro de São Paulo, tá, gente? A Bienal do Rio de Janeiro, o pessoal que faz a curadoria da Bienal, digo, não vê, assim, muito sentido em colocar a gente na programação oficial da Bienal. Mas o pessoal da Bienal de São Paulo sempre se lembra da gente, então fico muito feliz, enfim. Na Bienal de 2014 eu participei de um bate-papo muito legal com a Pam Gonçalves. E assim, gente, foi inesquecível aquilo. Era pra ter, sei lá, 60 pessoas numa salinha. A gente precisou improvisar ali na escadaria do lugar que a gente... Gente, sério, tinha muita gente mesmo. Foi muito bom. E a Flávia acabou gravando, então, o bate-papo todo e deixou disponível pra gente aqui no YouTube. O link vai estar lá embaixo caso alguém se interesse. E o outro vídeo foi feito pelo pessoal do Blá Cultural. Eles fizeram um vídeo comigo na Bienal de 2016. No finalzinho do vídeo eles fizeram uma entrevista comigo. Foi bem bacana também. E bem, gente, meu canal começou como um hobby e eu levava muito a sério este meu hobby. Eu não conseguia enxergar o que eu via como trabalho durante muito tempo. Acho que só em 2015, que foi um ano em que eu me mudei pro Rio de Janeiro, foi que eu resolvi abrir espaço no canal pra publicidade. Então eu comecei a trabalhar com livros de autores independentes, com editoras que entendem que isso que a gente faz aqui também é um trabalho, e também com a Amazon. Então lembrem-se sempre de que ao adquirir qualquer item, através dos links que eu deixo na descrição dos vídeos, vocês estão colaborando com o canal, eu recebo uma comissão. E em 2016, que foi quando eu me mudei aqui pra São José dos Campos, eu resolvi tirar um semestre sabático. Então eu saí da sala de aula, foi a primeira vez, gente, morrendo de medo mesmo. Mas com muita vontade de ver como é que o canal funcionaria se eu me dedicasse somente a ele. E por incrível que pareça, deu certo. Então eu comecei com um semestre sabático, que virou um ano sabático, agora já estamos aí a um ano e meio sabático. Eu sinto muita falta da sala de aula, mas por enquanto estou aqui trabalhando com o canal, com os novos autores, enfim. Essa fase tá muito gostosa e eu realmente espero que ela se prolongue aí por muito tempo. Acho que vale lembrar também que essa câmera que eu uso pra fazer vídeos até hoje, eu consegui essa câmera em 2013, no comecinho de 2013. Ela foi comprada com o valor que eu recebia do YouTube na época. Então eu não sei se vocês sabiam, mas naquela época a gente tinha muitas propagandas no início do vídeo, do ladinho, hoje em dia ainda tem isso. Mas o valor da comissão que a gente recebe hoje em dia é muito menor, porque são muitos canais, enfim. Naquela época se a gente tinha 20 canais sobre livros, hoje em dia a gente tem o quê? Mil? Então tem que pensar isso, esse valor é diluído entre todo mundo. Mas então, eu juntei, se eu não me engano, 3 anos do valor que eu recebia pelas visualizações, das propagandas e tudo mais, e consegui comprar essa câmera. Gente, eu fiquei tão feliz, porque assim, a imagem era ruim, o som era péssimo, mas eu adoro aqueles vídeos. Então eu não deleto mais nenhum vídeo do canal, estão todos lá. A minha voz era estranha, às vezes eu me pego assistindo algum vídeo antigo, pra me lembrar de alguma coisa que eu tinha dito, e sei lá, eu acho minha voz tão esquisita, mas eu acho que era por causa do microfone embutido da câmera mesmo. O tipo de vídeos que eu faço continua o mesmo, então eu continuo terminando de ler o livro, ligando a câmera e conversando com vocês sobre. Eu não consigo, eu já tentei várias vezes fazer roteiro pros vídeos, não dá certo, gente. Dá sempre muito mais certo sentar aqui e conversar com vocês, como se vocês estivessem aqui comigo. E hoje em dia eu tenho procurado trazer também uma certa profundidade, assim, pros vídeos que eu faço. Além da conversa normal, eu trago também informações extras, livros de apoio e tudo mais. Eu tenho visto que vocês têm gostado bastante dos vídeos que são feitos dessa forma. De 2012 pra cá eu tenho feito vídeos separados sobre as leituras de quadrinhos, depois eu incrementei com mangás, tudo graças a Carol, que trabalhava na Panini na época, e começou a me mandar aqueles mangás. Gente, é todo um mundo de possibilidades diferentes que se abre quando a gente começa a fazer essas leituras, e é maravilhoso. Eu sei que vários de vocês são inscritos aqui no canal somente pra assistir aos vídeos de quadrinhos e mangás, e eu acho isso muito bacana. Mesmo porque eu falo sempre com vocês de uma forma muito despretensiosa, eu não conheço o mundo maravilhoso das HQs com muita profundidade, né. Então eu acho sempre curioso, né, vocês que são inscritos nesses canais mais técnicos, digamos assim, de HQs, acompanhar os meus vídeos também. E olha que eu sou uma leiga, né. Então ao longo do tempo eu fui tentando trazer coisas diferentes aqui pro canal, a gente começou as leituras conjuntas, né, os diários de leitura, digamos assim, desde lá o Lendo Proust. A gente já fez a leitura do Tempo e o Vento, do Guerra e Paz, o último foi O Senhor dos Anéis. Então pretendo trazer esses projetos de leitura conjunta, pelo menos anualmente. E ao longo dos últimos anos eu venho trazendo muitos projetos de leitura, e eu sei, eu mesma não consigo dar conta de tudo, né. Tem lá o Rory Gilmore, tem os Romanov, tem o Primeiras Histórias, enfim. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, isso me ajuda muito a movimentar os livros que estão aqui em casa. Então se você é como eu, também tem muitos livros não lidos em casa, pense em fazer aí um projetinho de leitura. Pelo menos pra mim dá muito certo, eu sei que pra vários de vocês dá certo também. Ainda falando um pouquinho de como tem sido trabalhar com o canal, desde aquela Bienal de 2014 eu tenho sido convidada pra participar de vários eventos. Gente, isso é muito bom. São essas oportunidades que a gente tem de se encontrar pessoalmente, eu acho isso maravilhoso. Vira e mexe o pessoal me fala assim, ah, eu organizo um encontrinho e tal, mas eu tendo a preferir quando o encontro é organizado pelo Sesc, por exemplo, porque a gente sabe que a gente vai ter um ambiente confortável, seguro pra gente ficar conversando. Então acho que é isso, vou deixando aqui o meu muito obrigado de coração a todos vocês que acompanham o canal há tanto tempo, ou vocês que estão chegando agora, é muito prazer, meu nome é Tatiana, este é o TLT. Hoje em dia é um canal que fala 80% sobre livros, 10% sobre músicas e outros 10% sobre filmes também. Em livros eu estou incluindo HQs, porque sim, eu considero a nona arte como literatura também. Sou uma pessoa muito aberta a sugestões, a críticas construtivas, enfim, os comentários são de vocês, eu não sei se eu já comentei isso com vocês, eu sinto muitíssimo por não conseguir responder a todos os comentários como vocês merecem, mas gente, eu leio tudo, eu recebo tudo direto no meu celular, não tem como fugir. E vira e mexe eu comento sobre os comentários de vocês nos vídeos, faço perguntas e respostas, a gente vai conversando, certo? Então tenho muita vontade de encontrar vocês pessoalmente nesses eventos, ou nos ônibus, no metrô, enfim, a gente sempre dá um jeito de se encontrar, não é mesmo? Então é isso, gente, gratidão eterna a todos vocês por acompanharem o canal, pelo carinho que vocês têm comigo, sério, gente, chorei lendo mensagens aqui hoje, viu? Vocês são maravilhosos, eu sou uma pessoa muito sortuda por ter vocês em minha vida. Então é isso, gente, um abração do tamanho do mundo, vejo vocês nos próximos vídeos do canal, um beijo grande pra todo mundo, até mais! Tchau, tchau!